Senhoras e senhores deputados, no último dia 13 de novembro, um garoto de 8 anos de idade, de nome Gabriel, numa escola do plano piloto, desmaiou duas vezes com fome. Esse garoto não tinha se alimentado nem no domingo, nem na segunda-feira. A professora do garoto, revoltada com as constantes episódios de desmaios por fome em sala de aula, segundo a professora, há 18 crianças nesta situação, nesta sala, pois bem, a professora foi à imprensa, denunciou o fato e o fato viralizou. Esperei que a doutora Marcela Temer, coordenadora do Criança Feliz, se pronunciasse. Esperei 15 dias que o senhor ministro da Educação, responsável pelo programa de alimentação escolar, se pronunciasse e não se pronunciou. Esperei 15 dias que o governador do Distrito Federal, que distribui para as crianças um suco bem ralo, com bolacha, se pronunciasse e não se pronunciou. E o que dizer desta casa? Esta casa que tem uma bancada, que tanto se escandalizou com nu artístico, mais de 60 deputados vinham a essa tribuna durante um mês escandalizados com nu artístico. Esses deputados não se escandalizaram com a criança no plano piloto desmaiando por fome. Todos ignoram, deputado Glauber, todos ignoram. Uma criança que foi acompanhada pelos pais numa exposição causou tanta revolta nesta casa. Mas uma criança desmaiar de fome não causa nenhuma revolta. Aos defensores do Escola Sem Partido, àqueles que quando se fala em identidade de gênero, tem ataques nesta tribuna, eles não se indignam com uma criança desmaiando de fome em pleno plano piloto. Há alguns quilômetros, há alguns quilômetros do Palácio do Planalto. É a hipocrisia. Por quê? Porque eles se incomodam com o artístico, mas querem que Gabriel vire homem gabiru. É essa, é essa a bandeira que levam para essa casa. Senhor presidente, para concluir, senhor presidente, eu quero apelar aqui a São Josué de Castro. São Josué de Castro, olhai São Josué de Castro para esses políticos brasileiros que se indignam com o no artístico, mas cuja fome das crianças não causa nenhuma indicação, indignação. E quero terminar, presidente. O meu pronunciamento, homenageando o Josué de Castro com os versos de Chico Saice e Nação Zumbi. Ô Josué, eu nunca vi tamanha desgraça. Quanto mais miséria tem, mais urubu ameaça. Obrigado.